Hoje trabalho nesse caminhão, esse lindo Iveco aqui, que só me traz benefícios bons. Um caminhão com bastante conforto, tem geladeira própria dentro, conforto muito bom, autonomia muito boa e é isso aí, o caminhão é excelente. Estou fazendo Parnamirim, João Câmara, carregado com água mineral, aproximadamente 30% aumentou a minha potibilidade, a minha empresa, ele é um carro completo, ele não exige muito da minha coluna, que eu tenho 3 e 7 discos, eu estava praticamente parado, agora graças a Deus eu estou sentindo útil para a nação, para o Brasil, para Iveco. E hoje estou muito contente com a Marques, estamos trazendo bastante retorno em economia, os motoristas estão gostando bastante do conforto dele, pouca manutenção. Caminhão forte, robusto, caminhão que hoje a manutenção é bem dizer zero, algumas coisas na garantia aí são bem atenciosos em atender a gente e hoje a gente agradece muito a parceria a gente que não passou a gente, velho. Caminhão forte, caminhão que não te cansa, chega no final da tua jornada e você está descansado, caminhão hoje com baixo consumo de combustível, eu aprovo e recomendo. Vem, vem, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri